E aí, beleza? Tudo bem? Qual o seu nome? Tatiana. Qual personagem? Daphne do Scooby-Doo. Bom, ela é conhecida, mas fala um pouquinho dela pra mim. A Daphne, ela é do grupo de Mistério S.A. Que... Que ela faz monstros e desvenda mistérios, mostrando que os monstros, na verdade, são as pessoas. E ela é bem corajosa. E tá sempre na frente, assim, da galera. Namorada do Fred. É, e namorada do Fred, do galãozinho. Bacana. Montagem na roupa, fala um pouquinho, como é que você montou a roupa? Bom, meu namorado me deu de presente e sapato, a meia e isso que foi meu pai que comprou pra mim. E eu improvisei um cinto e fiz uma tiara roxa. Legal. Você já fez outros cosplays? Já. É... Acabei de fazer o Kilo Azalt, que é do Hunter vs Hunter. É a Mist do Pokémon e é a Karin Uzumaki do Naruto. Legal. É... Contato de internet, Facebook? É, meu Facebook é Lindinha Ayuzawa. Eu não sei o e-mail e porquê. Muita coisa. Mas, se quiser me achar, é só Lindinha Ayuzawa que me acha lá. Bacana. Deixa eu fazer uma foto sua. Olha aí. Olha aí. Olha aí.